A Lagoas, Pernambuco, século XVI Sob as asas azuis da liberdade Nascia o primeiro estado livre do Brasil E de repente Eram, eram dez, eram milhares Sob as asas azuis da liberdade Nascia o estado de Palmares Mas não tardou E a opressão tentou calar, não conseguiu O brado da vida contra a morte No primeiro estado livre do Brasil Pojando o ferro de ogul Plantando cana e amendoim Dançando seis batucajés Pilando milha e aipim Fazendo lindos samburais Amando e vivendo enfim Durante cem anos ou mais Palmares viveu assim E a luta prosseguia Contra a ignorância, a ambição Até que surgiu o zumbi Nosso Deus, nosso herói, nosso irmão Ciente de que nenhum negro ia ser rei Enquanto houvesse uma senzala Ao invés de receber a liberdade Zumbi preferiu conquistá-la E depois de mais três anos de guerra O punhal da traição varou zumbi Foi a 20 de novembro Nada pra lembrar e refletir E hoje, trezentos anos depois Um brado forte e varoninho Ainda vem de Pernambuco e Alagoa E se espalha pelos céus desse Brasil Folga negro de Angola Que ele não vem cá Se ele vier quilombola Pau a de levar Folga negro de Angola Que ele não vem cá Se ele vier quilombola Pau a de levar E de repente E de repente Era um aeropézio ou viagem Sobre as asas a luz da liberdade Nasci o estado de Palmares Mas não tardou E a ofressão tentou calar Não conseguiu O brado da vida contra a morte No primeiro estado livre do Brasil Forjando ferro de um Plantando canha e amendoim Dançando seus fatos da gestos Brilando, brilhando, brilhando, brilhando Fazendo, brilhando, samburando Abando e vivendo, enfim Durante cenas ou mais O marido viveu assim E a luta prosseguia Contra em que o nosso é a missão Até que surgiu o Zumbi Nosso Deus, nosso céu e nosso irmão Ciente de que nem o negro ia ser rei Enquanto houvesse uma senzala Ao invés de receber a liberdade Zumbi, Zumbi preferiu conquistá-la E depois de dois, três anos de guerra O brilho da traição, o barulho Zumbi Foi a vinte de qualquer metro Dada pra lembrar e repetir E hoje, dez anos anos depois Um bravo forte, um baroninho Ainda vem de Fernanduco e a Latoa E se espalha pelos céus esse Brasil Falca negro de Angola, que ele não vem cá Se ele vier quilombola, pode levar Falca negro de Angola, que ele não vem cá Se ele vier quilombola, pode levar E se ele vier quilombola, pode levar Amor E se ele vier quilombola, pode levar Não vai lá E se ele vier neither